Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos ao SmackDown Que vai sendo aberto com o novo campeão mundial The Viper, Randy Orton Ele que bateu AJ Styles no Money in the Bank Em um combate sensacional E hoje, abre o nosso show com esse título AJ Styles então perdeu o seu primeiro combate no nosso universo E perdeu o título Randy Orton, que pra quem não se lembra, no primeiro episódio do SmackDown Havia perdido o combate por John Cena Ficou irritadíssimo Ficou super bravo Mas prometeu Prometeu no show seguinte Que ele acabaria com um por um Até chegar no topo Pra quem não se lembra Volte lá aos episódios e você vai ver E hoje Ele está aí então Como prometido no topo Da empresa Que coisa The Viper entra aí no ringue Queremos ver Então o que ele tem a dizer Vai subindo ali na segunda corda Exibindo seu título Merecido Merecido Grande Randy Orton Vamos ouvir a víbora então Opa 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 Interrompendo Randy Orton Vem aí Ele Que retornou ontem No PPV O Miss Clermont E ainda é bem Que Finn Beller É meus amigos É bom o New York Tomar cuidado com esse aí Esse aí Pode usar o contrato A qualquer momento Inclusive agora Vamos ouvir o Demônio King É vocês ouviu o Demônio King Viram aí o Finn Beller Mandou o aviso Pro Randy Orton É bom ele ficar esperto É bom ele ficar esperto Caiu o Finn Beller Depois dessa promo Opa Olha aí o ex campeão mundial Olha aí o AJ Styles Foi ali Atacou agora o Finn Beller Foi pro vestiário Lá vai o Finn Beller ali Arremessado agora Pelo AJ Eles que pra quem não sabe Lutaram Na US Omen Lá no primeiro episódio Episódio 0 Você vai poder ver Pelo título mundial Que pertencia ao Styles Ele manteve o título Contra o Finn Beller E o Finn Beller tinha subido Só voltou ontem No Money in the Bank Ontem que eu quero dizer No último Perperview No último episódio Antes Desse SmackDown E aí o AJ Styles Novamente ataca o Beller Voltou na mesma noite Que por coincidência AJ Styles Perdeu o título mundial E com certeza AJ Styles Não gostou nada Do que ouviu do Beller Dá a cora cadeirada Não Escapou o Finn Beller Finn Beller Ah Caca agora Com o Running Bulldog Pra cima do Styles Styles vai se levantando Arremessa agora O Beller Pega a cadeira Cadeirada Pra cima dele Cadeirada de novo Cadeirada Mais uma vez Styles O que que vai aprontar Vai ali Pra mais uma Ajoelhada Pra cima do Beller Boa E o Randy Wharton Segue lá no ring Com certeza Assistindo tudo Esses dois Que agora é um perigo Pro Randy Wharton O Styles Porque ele tem que dar Revanche E o Finn Beller Porque é Mr. Money in the Bank Uma hora ou outra O Randy Wharton Provavelmente vai ter Que encarar o Finn Beller Provavelmente Numa hora bem ruim Styles Cadeirada Pra cima do Beller Cadeirada Cadeirada Mais cadeirada Styles não para De atacar o Finn Beller Styles Joelhada Pra cima do Beller Styles O que que vai aprontar agora Tentava ali Não Tentava não Vai fazer Styles Clash Desquachou o Finn Beller E já vai vindo Em direção A ringue aí O AJ Styles Tá todo irritado Tá muito bravo O AJ Styles Atacou o Finn Beller Perdeu o título Vamos ver O que que ele vai falar Agora Pro Randy Wharton Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Tá aí Styles, nossa, a grid Randy Wharton. Bom galera, e depois dessa confusão toda aí, pra semana que vem já está agendado pro SmackDown um combate de AJ Styles contra Finn Balor. E também na semana que vem teremos um combate pra definir o desafiante número 1 ao título intercontinental que pertence a John Cena atualmente. Mas hoje temos um combate pelo título das tags como você tá vendo aí na tela. Luke Harper e Eric Rowan contra o Acesion. Galera, primeiramente entrando aí, Luke Harper e Eric Rowan, um combate que é um tornado tag team, ou seja, vai proder essa aí porrada em qualquer lugar ali da arena, certo? Sem poder usar objetos. E tem que eliminar os dois participantes da tag pra vencer o combate. O Eric Rowan e o Luke Harper que eles abandonaram o Bray White, né? Pra quem acompanha o universo sabe disso. O primeiro foi o Luke Harper, depois o Eric Rowan abandonou ele, né? O Bray White agora está sozinho. Mas o Eric Rowan e o Luke Harper seguem como tags. E vão entrando aí, né? Quem sabe agora se tornem até campeões de tags, hein? Será que vão conseguir? Mas vão enfrentar o Acesion. O Acesion, que é campeão de tag desde o início do nosso universo. Não perdeu ainda esse título. E vão entrando aí, né? Connor e Victor. Na Westomania eles ganharam do Jimmy Jeyuzo. E galera, eu estou com esse novo cinturão aí. Esse World Tag Champion. Porque o outro que eu tinha baixado do SmackDown. Ele fica bugando. É a mesma coisa do caso do título universal. Tem vezes que ele não aparece. Sendo assim... É melhor deixar isso aí que já faz parte do jogo. Porque ele nunca vai bugar quando eu for gravar, né? E vão entrando aí os campeões. Connor e Victor. Hoje tem um desafio muito complicado. Contra a White Feminine, hein? Está aí os dois. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Mas antes de entrarem direito ali, já são atacados pela White Feminine, hein? Já são atacados pelo Eric Roman e pelo Luke Harper. Antes do combate começar. Derruba ele ali, o Luke Harper. Derruba ele ali, o Eric. Lembrando, galera, que está no hard, tá? Beleza, último nível. Arremessa. Agora o Victor ali consegue escapar também. Consegue escapar o Connor, hein? É. Agora o Victor acerta o Harper de novo. Vem para esse belly to belly suplex. A White Feminine que começou batendo, agora está apanhando feio, hein? O combate ainda não começou. Por enquanto é só porrada. Escapa dele ali o Harper. Mas vem o Connor, ataca o Harper de novo. É, está difícil para a White Feminine. Lá vem ali o Victor, atacou com tudo agora o Eric. Harper escapou dele. Olha o Harper, pegou o cinturão. Dá uma cinturada nele, hein? Começa a atacar ele com o cinturão. Vai atacando o Connor feio. Connor, toma agora esse Spy Buster do Luke Harper. Não começou o combate, hein? O juizão está ali ainda. O juizão entra para o ringue. E agora sim, hein? Agora sim está valendo o combate. Agora sim está valendo o combate. Lá vem o Connor, derruba ali o Luke Harper. Lá dentro do ringue o Eric vai atacando o Victor. A White Feminine antes do combate começar, já começou com tudo. O Harper já ataca ali o Connor. O Connor que apanhou feio, né? Tomou muito cinturada ali do Harper. Estou sem reverso. Vou ter que dar uma sumida para cá. Enquanto isso, o Eric vai batendo muito no Victor lá dentro. Lembrando, valendo o título das tags. Vem o Connor, vem o Connor. Boa. Lá vai ali o Harper. Belly to belly suplex para cima do Connor. Lá dentro o Victor vai tentando a contagem para cima do Eric. Eric consegue escapar. Eric novamente ali ataca o Victor. O que vai fazer o que ali? Opa. Harper consegue reverter ali o golpe do Victor. Arremessa o Victor. O Connor ali atacou ali agora o Eric. Mas o Harper ataca ele de novo, hein? Salvando a vida do Eric. Lá vem o Harper. Lá vem o Harper. Vem pro Powerbomb. Pode eliminar ele. Um. Dois. Escapa o Connor. Enquanto isso, o Harper levanta ali de novo. Enquanto isso, vem o Eric ali atacando o Victor. Mas faz o Face Buster agora o Luke Harper para cima do Connor. Pode eliminar ele. Pode eliminar ele. Um. Dois. E três. Já tem um eliminado do Aceito, hein? Luke Harper eliminou o Victor. Luke Harper levanta... Ah, perdão. Eliminou o Connor. Vai tentar eliminar o Victor? Não. O Victor escapa do Harper. Vem pra esse back suplex. Toda hora eu confundo os nomes dos dois. E agora ali o Victor vai ter que encarar os dois da White Family, hein? Os dois. Toma ali o neckbreaker agora o Victor. Beleza. Eric agora atacando feio ali o Victor. Connor eliminado. Lá vai ali o Luke Harper. O Eric só não atrapalha, tá? Eu odeio estar junto com algum parceiro porque tem sempre aquele parceiro que atrapalha feio, né? Lá vai o Luke Harper atacando muito a cara do Victor, hein? Sangrando a cara do Victor. Vai, Eric. Vai, Eric. Ataca ele mais um pouquinho. Boa. Vai, Eric. Ataca ele mais. Eric vai atacar ali o Victor. Não. O Victor escapa dele. Mas é atacado agora pelas costas pelo Harper. Harper. O que vai fazer ali com o Victor? Acerta a barriga dele. Harper. É o elbow drop pra cima do Victor. Vai, Eric. Vai, Eric. Boa. Eric ataca ali o Victor de novo. Olha o Eric. Victor escapa dele de novo. Toma mais um neckbreaker. Calma, Eric. Calma. Ajuda aqui. E aí os dois ali se unem. Pra quem não percebeu ainda, né? Provavelmente vocês já perceberam. Mas pra quem não percebeu ainda, eu tô controlando o Harper. O Eric vai lá. Vai acertar ali o Victor. Não. Victor escapou dele de novo. Ô, Eric. Você deixa de ser retardado. Eric jogou ali o Victor pro Connor. que toma agora o dropkick do Luke Harper, hein? Tomou o dropkick do Luke Harper. Eric goa. O que vai aprontar? Acerta ali a barriga do Victor. E ali lá vem o Harper. Vai fazer o facebuster pra cima do Victor. O Eric agora acerta as costas do Victor. Vai levando uma surra dos dois. O Victor consegue agora escapar do Eric goa. Mas vai levar o discos. Clotes lá em Luke Harper. Confira o replay. Pra ser campeão da White Family. Só contar. É só contar. Um. Dois. E... Acabou. Depois de um squash match. A White Family. Luke Harper. Eric Rowan. São os novos campeões de tag. Que coisa, hein? Que avassaladores foram esses dois. Novos campeões de tag. Eric Rowan. E Luke Harper. E galera. Foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. Um abraço. Até a próxima. E... Fui! Fui!